Terá jogotreino nesta segunda dia 23, afirma técnico Marcelo Cabo. Enquanto o campeonato paraense continua suspenso, o Remo deverá ter mais um amistoso nos próximos dias. O Leão Azul deverá realizar um jogotreino com jogadores que tiveram pouca minutagem nas últimas semanas. A informação foi confirmada pelo técnico remista, Marcelo Cabo, após o empate em 1 a 1 com o Bragantino. Antes de continuarmos se inscreva no canal para não ficar de fora das notícias do Clube do Remo e muito mais. Aqui nesse canal você torcedor do Leão, vai ficar por dentro das notícias do Clube do Remo e jogos também. Mas, para não ficar de fora você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube entregar a você em primeira mão. Assistam até o final. A gente terá um jogotreino na segunda, depois vocês serão informados de detalhes. A ideia é que a gente possa dar mais volume aos atletas que foram menos utilizados nos últimos amistosos, disse Marcelo Cabo. Apesar disso, até o momento o Remo ainda não se pronunciou sobre a atividade. Ainda não se sabe quem será o adversário, se haverá ou não presença de público e onde o duelo será realizado. Amistosos. Caso o jogotreino seja confirmado, será a quinta atividade do elenco azulino na pré-temporada. A primeira ocorreu internamente, quando o time principal do Leão realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20. Em seguida, o time de Perissá venceu o Tesla, por 4 a 0, e empatou com o Caeté, em 1 a 1, em amistosos realizados no Baenão. Parazão. Atual campeão estadual, o Remo fará a abertura do Campeonato Paraense deste ano. Na primeira rodada, o Leão enfrentará o Independente de Tucuruí, no Estádio Baenão. A partida, no entanto, ainda não tem data para ser realizada, devido à suspensão do torneio, decretada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Entenda agora o porquê Parazão suspenso. Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, o Campeonato Paraense 2023 foi suspenso por tempo indeterminado, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Chefe da delegação da seleção brasileira no sul-americano sub-20, na Colômbia, o presidente da Federação Paraense de Futebol, FPF, Ricardo Gluck Pou, se posicionou sobre o caso. Segundo Ricardo, há dois cenários. O primeiro é de que o julgamento ocorra já na quinta-feira que vem, dia 26 de janeiro, e o estadual possa começar na sequência, no fim de semana. Já o pior cenário é que o Parazão só possa ser iniciado daqui duas semanas. Trabalhamos com dois cenários. Um do campeonato voltar já na próxima semana, se conseguirmos fazer o julgamento na quinta-feira. Outro cenário seria o de duas semanas, caso não haja tempo hábil para fazer o julgamento na próxima quinta. Então existe sim a possibilidade de não retornar já na próxima semana, admitiu Gluck Pou. O caso A paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades no registro dos jogadores Atos e Guga, que na edição passada estavam jogando no Bragantino e Águia de Marabá, respectivamente. Ricardo Gluck Pou, assim como a FPF já havia feito, reforçou o reconhecimento da decisão do STJD. Com isso, a federação só resta tentar acelerar o processo. É uma situação alheia à nossa vontade. Envolve questões do Parazão do ano passado. Envolve o STJD e ITJD. Decisões a gente cumpre. Já fizemos o nosso papel. Fizemos um pedido de reconsideração negado pelo Superior Tribunal. Agora vamos trabalhar para ter celeridade do julgamento para liderar o campeonato quanto antes, para fazer o julgamento o mais rápido possível. Concluiu.